Olá pessoal, nessa aula de hoje a gente vai aprender como que a gente consegue fazer a análise de variança multivariado, ou seja, a manova de um experimento em esquema fatorial em TBC. Isso no R, tudo bem? Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe os vídeos com os colegas de vocês. Essa aula, pessoal, é uma continuação da aula anterior. Na aula anterior a gente viu como que fica a análise de variança sendo feita por álgebra de matrizes, e aqui a gente vai ver como que a gente consegue fazer isso no R de uma forma muito fácil. Eu estou enviando na descrição do vídeo um link onde a gente tem esse arquivo chamado dadosfate.txt. Então é o mesmo conjunto de dados que a gente utilizou no exemplo da última aula que a gente vai usar também nesse exemplo aqui de hoje. Iniciando, vamos vir aqui dentro do RStudio, vou abrir aqui um novo script. Dentro desse novo script, como sempre, vou apagar a memória do R, vou escrever remove list igual a ls, fecha parênteses. Vou indicar qual que é a nossa pasta de trabalho, porque nada mais é do que essa pasta aqui onde tem esse arquivo txt. Vou colar aqui entre aspas, vou inverter todas as barras de direção. Para não dar um erro, então seleciono aqui a barra, barra virada à direita, eu quero que fique virada à esquerda. Substituí todos, ok, substituiu. E vamos abrir nosso arquivo de dados. Então vou criar um objeto chamado ds, igual a ls, ponto tabela. Abre aspas, aqui dentro nós vamos colocar esses dadosfate.txt. vírgula, cabeçal igual a verdadeiro, ctrl enter. Então nós temos aqui a nossa análise, não, melhor, nosso conjunto de dados. Para a gente conseguir analisar esse conjunto de dados, nós vamos inicialmente ativar um pacote chamado multivariate analysis. Então eu vou dar um ctrl enter, a gente consegue ativar o pacote. E nós vamos utilizar uma função chamada manoba. Eu vou colocar aqui interrogação manoba, só para a gente ver o manual. E aqui pelo manual a gente vê direitinho como que a gente consegue utilizar essa função. Nós precisamos apenas carregar um conjunto de dados, um objeto contendo os nossos dados e indicar qual que é o nosso modelo, qual que é o nosso delineamento. Esse conjunto de dados é um objeto do tipo data frame ou do tipo matrix, sendo que se nós utilizarmos o modelo 1 ou o modelo 2, que seria o DIC ou o DVC, esse nosso conjunto de dados tem que ter as suas duas primeiras colunas de tratamento, na segunda coluna repetição ou bloco e na terceira em diante as nossas variáveis respostas. Nesse caso, se for 3, que seria o DQL, eu teria que ter linha na primeira coluna, ou melhor, tratamento na primeira coluna, linha, depois coluna e depois da quarta coluna em diante as nossas variáveis respostas. Se for 4 ou 5, que é o nosso caso aqui, onde a gente tem um experimento em esquema fatorial duplo, indico em DVC, nosso conjunto de dados tem que ter na primeira coluna fator A, depois fator B, depois da indicação de repetição, o bloco, se for no DVC no caso, e da quarta em diante as nossas variáveis respostas. Que é a forma como a qual a gente tabulou aqui, fator A, fator B, bloco e da quarta em diante as nossas variáveis respostas. Então, só vou precisar escrever aqui uma nova, abre parênteses, colocar o nosso conjunto de dados, que é o D, e vamos colocar o nosso modelo igual a 4. Ou melhor, igual a 5, né? Seria 4 se fosse na indique. Vou dar um CTRL ENTER e aí nós já vamos ter aqui todas as nossas análises. Para não picar, aquele picô aqui, eu aumentei aqui, né? Aí a janelinha do console, vou dar outro CTRL ENTER, beleza. Então, nós temos aqui a nossa análise, né? Acaba que eu coloquei errado, olha só, aqui a gente tem fator A, fator B, A vezes B, já colocou o resíduo, né? Ou seja, nosso design, que a gente colocou como sendo 4, seria se fosse em DIC, né? Nosso experimento foi em DBC, deixa eu mudar lá, colocar modelo igual a 5. 5, CTRL ENTER, ótimo. Agora a gente já tem aqui a nossa análise de variância multivariada. Como sempre, nós vamos comparar essa estimativa que a gente chama de P-valor com o nosso nível de significância. Quanto ele é menor do que 0,05, se eu quiser fazer a análise ao nível de 5% de significância, né? Sendo menor que 0,05 é significativo, tudo bem? É bom lembrar que aqui está parecendo esses valores para a gente em potência de 10. Então, isso daqui é 0,45, ou seja, não significativo. Isso daqui é 0,0006 vezes 3, ou seja, bem menor do que 0,05. Então, a gente pode afirmar que a gente teve significância nessa fonte de variação associada ao nosso fator B. Aqui para o bloco, né? Deu 0,13 arredondando, né? Então, não significativo. 0,27 não significativo. Então, eu poderia afirmar que a gente teve significância aqui apenas para o fator B, ok? Isso para o teste P-Lie. Se nós formos considerar aqui o teste Wilk, isso a gente vai ver aqui, fator B, né? 0,49, né? 4,9 vezes 10 a menos 1. Isso daqui é maior que 0,05, não significativo. Isso daqui foi significativo. Aqui foi não significativo. Não significativo também. Maior do que 0,05. No caso do róteling, se nós formos prestar atenção, a gente vai ver aqui, não significativo. Aqui foi significativo. Aqui foi não significativo. Não significativo. Pelo teste de rói, aqui foi significativo. Então, a gente teve significância para o fator B. Teve significância para blocos, né? Que deu 0,046, que é menor do que 0,05. Então, foi significativo. E a nossa interação aqui também foi significativa. Então, a gente consegue ver, ou melhor, deu 0,07. 0,07 é não significativo. Então, o blocos, por exemplo, deu para todos os outros testes, né? Tinha dado como sendo não significativo, mas o teste de rói deu como sendo significativo. Como a gente já falou, esses testes de rói, 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 eles variam, né? Qualquer taxa de erro do tipo 1, taxa de erro do tipo 2, ok? E, consequentemente, os resultados que nós vamos ter, as conclusões, elas podem ser diferentes. Tudo bem? então é isso pessoal, a gente aprendeu aqui como que a gente consegue fazer uma manobra de forma muito fácil aqui no RStudio fique de olho aí que sempre e sempre a gente está postando várias aulas de CERDA Estatística análise de imagens então sempre e sempre vai ter muita coisa legal aí no canal até a próxima aula